Olha que parada, olha que parada Corvi, bebi, trefei, não paguei nada Olha que parada, olha que parada Corvi, bebi, trefei, não paguei nada E eu e casca de bala, e eu e casca de bala Trefei, não paguei nada JV Grave, a qualidade do som é o motivo Fala com o Braddock Trefei, não paguei nada Trefei, não paguei nada Trefei, não paguei nada Acertei de novo, clá da puta Trefei, não paguei nada Olha que parada, olha que parada Corvi, bebi, trefei, não paguei nada Olha que barata Olha que barata Ouvi, bebi Trepei, não paguei nada E eu ir, casca de bala E eu ir, casca de bala Trepei, não paguei nada 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 E eu ir, casca de bala Trepei, não paguei nada Trepei, não paguei nada Se não pague nada, se não pague o bicho, basta de um carro Se não pague nada, se não pague nada, se não pague nada